E amparados pelos benfeitores amigos, que por vontade de Deus e de Jesus trabalharam arduamente e tiveram a permissão para estar conosco em mais este culto do Evangelho em nosso lar. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela nossa existência, por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos ser os testemunhos vivos de todas as bênçãos que recebemos diariamente do Criador para continuarmos trabalhando pela nossa renovação enquanto Espíritos que experienciam a vida na Terra. Que o Criador, através do Mestre Jesus e de todos estes benfeitores amigos, esteja em nosso lar, em nossos corações, renovando as nossas forças, nos alimentando da capacidade intelectual para trabalharmos, alicerçando a nossa fé, que Jesus abençoe e ilumine os nossos passos à medida que formos caminhando. Que o Evangelho em nosso lar não tenha só o propósito de renovar as colunas de sustentação da nossa casa, mas de renovar as nossas forças. Que a nossa família seja abençoada através dos recursos sagrados do passe. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 76, As Testemunhas, abaixo uma epístola de Paulo, que está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, abaixo desta epístola, Emmanuel nos traz a mensagem de conscientização e evangelização sobre todos os testemunhos que nós temos acerca de todas as nossas atitudes. Emmanuel diz assim, Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àqueles que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da Terra, o discípulo respira, rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Estes irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanente dos tutelados. Enquanto perdura a nova tarefa, ele falam sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pai, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo, são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faz, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje. E não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e de amor. Conforme explanação de Emmanuel acerca da epístola de Paulo, mesmo nós, sendo almas tão pequeninas na Terra, por mais que estejamos ainda dormitando na ignorância, dormitando para as coisas do Espírito, é impossível não sermos testemunho do quão grande é a bondade de Deus para com cada um de nós. Recebemos todos os dias do Pai uma vida renovada. É impossível não sermos testemunhos da grandeza do Pai sobre o universo, do qual nós fazemos parte. Mas, peraí, não é deste testemunho que Paulo está falando, mas, do testemunho que Paulo fala e nos adverte, segundo este apóstolo do Cristo, em todos os nossos atos, somos cercados por inúmeros testemunhos do mundo visível e do mundo invisível. Às vezes, muito mais do mundo invisível do que do mundo visível. Importante ressaltar que, às vezes, nós conseguimos nos enganar a nós mesmos acerca dos nossos atos e das nossas atitudes. Mas, nós não conseguimos nos furtar da nossa própria consciência, dos olhares atentos do mundo invisível. Às vezes, nos escapamos dos testemunhos, dos encarnados, mas dos desencarnados, não. Às vezes, é preciso tomar cuidado, porque somos, através de nossa consciência, os juízes mais implacável sobre as nossas atitudes. A nossa consciência não dormita. A nossa consciência está sempre vigilante sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes e colocando o peso justo sobre todas as nossas ações e atitudes no que tange. a nossa evolução no campo moral. Todos nós somos dotados dos sinais inquietantes da nossa consciência. Mediante a mensagem de hoje, que nós estejamos mais vigilantes com as nossas atitudes, a fim de que não tenhamos que nos sentir a fim de que nós não tenhamos que sentir, refraseando aqui as nossas considerações, o peso do tribunal de nossa própria consciência. consciência. Muitas vezes, acreditamos ser castigados pelo Criador, pela nossa invigilância, pelas nossas atitudes, pela nossa má conduta, no que se refere aos valores morais. Não, nós não somos condenados pelo Criador, somos condenados pela nossa própria consciência, que é o tribunal mais duro que nós temos que enfrentar mediante a invigilância dos nossos atos, que muitas vezes praticamos contra os nossos semelhantes, mas, na verdade, estamos praticando contra nós mesmos. Então, que a mensagem de hoje traga para nós a reflexão sobre a importância de sermos testemunhos de nós mesmos. E diante de uma mensagem tão educativa, tão convidativa à reflexão da nossa vigília, da nossa conduta, do que que nós estamos realizando como trabalho para enriquecer os valores morais e espirituais, sobre a importância de estarmos atentos à nossa conduta enquanto indivíduos em processo contínuo de evolução na Terra, vamos agradecer ao evangelista Paulo e a Emmanuel por esta brilhante mensagem que nos dará ao longo da semana a oportunidade de reformar interiormente os nossos conceitos de vida. Neste momento, vamos vibrar por todos os nossos irmãos, aqueles que avizinham o nosso lar, que estejamos mais atentos ao olhar compassivo de bondade, de amor, de respeito e de fraternidade com aqueles que rodeiam a nossa casa, que convivem conosco, moradores do mesmo bairro, da mesma rua. Vibremos por todos os companheiros de jornada de ideal cristão, que estejamos trabalhando unidos para assistir a tudo e a todos nas casas de oração, porto seguro para todos aqueles que padecem dos flagelos, não só do corpo, mas da alma. Vibremos pela nossa família, por todos aqueles que retornaram à casa do pai, que recebam as nossas mais puras e sinceras vibrações de amor. Pedimos a Deus e a Jesus que esteja auxiliando os nossos consanguíneos que assim como nós se encontram na caminhada terrena, auxiliando os nossos irmãos, levando as bênçãos da paz, da luz, do amor, da saúde, que estejamos unidos, aproveitando dos laços consanguíneo para a construção dos laços do amor, trabalhando para a reparação das faltas passadas, levando o testemunho de bênçãos nos campos do amor, da bondade, do perdão e da fraternidade aos nossos irmãos, não através de nossas palavras, mas através dos nossos atos de amor, de bondade, de perdão e de fraternidade. Que o evangelho de Jesus more não só nos nossos lábios, mas nas nossas atitudes, nas nossas ações, como pessoas que buscam através dos laços consanguíneos a renovação dos seus conceitos de vida, a renovação da conduta moral. vamos apresentar a nossa família, aos benfeitores amigos, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que a nossa casa seja fonte de bênçãos e de luz, escola renovadora, dos nossos conceitos morais para alcançarmos os conceitos e valores iluminativos do Espírito, que todas as colunas de sustentação da nossa casa sejam renovadas, que a nossa casa passe pelo processo de limpeza, de libertação dos miasmas e deletérias, frutos dos pensamentos e da nossa invigilância no que se refere aos padrões e condutas moral de cada um de nós. Que a nossa casa seja renovada, que seja o porto seguro para abrigar a nossa família, que se transforme em escola renovadora de almas, que todas essas energias alcancem o exterior do nosso lar, que sejam abençoadas as plantas, os animais de estimação que temos em nossa casa, que sejam amigos, parceiros na manutenção, de todas essas energias renovadas que recebemos em nossa casa neste momento. Apresentando a nossa família, os benfeitores amigos, que sejamos neste momento dignos e merecedores de sermos contemplados com o passe, renovador de nossas forças, curativo das mazelas do corpo e da alma, que o passe seja para nós esse manancial de bênçãos e de luz, renovador de todas as nossas energias, que a água é disposta a receber a imantação, seja neste momento a fonte fecunda e infinita, que receba todas as energias do mais alto, as energias primárias da terra e dos minerais, se transformando para nós na água santa que mata a sede do corpo e da alma, o remédio abençoado que alivia-nos das dores do corpo e do espírito e que seja o bálsamo de alívio de nossas aflições, que toda nossa família seja digna e merecedora de ser renovada espiritualmente neste momento, vibramos pelo nosso ambiente de trabalho, pelos companheiros de jornada, principalmente pelos irmãos de mais difícil convivência, que o trabalho seja fonte de aprimoramento das nossas tarefas, fonte de bênçãos na renovação de nós mesmos, na nossa conduta moral, fonte para aquisição dos valores, e da prosperidade não só material, mas espiritual também, que Jesus esteja conosco no momento que vamos vibrar por todos os lares, que Jesus permita todas as famílias beber na sua fonte fecunda infinita de amor, vibramos por todos aqueles que padecem pela enfermidade de seus familiares, que a cura chegue não só para o corpo, mas para a alma, vibramos pelas famílias que passam pela dolorosa dor do luto, que a prece seja o medicamento curativo para o corpo e para o espírito dessas famílias que padecem, que a prece seja o link de ligação com todos aqueles que voltaram para a casa do pai, vibramos por todos aqueles que passam pela dolorosa prova da falta do trabalho, da moradia, do pão de cada dia, dos cuidados materiais espirituais para com a família, que Jesus contemple todos estes irmãos com as bênçãos do trabalho, da saúde, do pão de cada dia, da moradia digna e justa. Vibramos por todos os lares desfeitos, pela mágoa, pela ganança, pelo ódio, pelo rancor, que possam se refazer e trazer o maior testemunho de terem vencido a si mesmos e trabalhar unidos com o testemunho do amor, da bondade, da fraternidade, conforme o evangelho de Jesus, amando uns aos outros como Jesus nos amou, como Jesus nos ama, vibremos pela família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que esteja sendo digno e merecedor de beber na sua fonte fecunda infinita de amor, que todos nós sejamos preenchidos de fé, luz, amor e esperança, vibremos pela nossa pátria, por toda nossa humanidade, pelo globo terreno, que a sua luz ilumine as consciências humanas, a fim de que todos nós façamos a nossa parte, para que o mundo vibre numa só paz, que tremule em nossos corações a bandeira alva do cristianismo, levando paz, luz, amor e esperança a toda humanidade. E assim, sentindo a sua presença em nós, vamos Jesus conosco ofertar ao Pai, a oração do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobretudo e sobre todos nós. Obrigada Jesus e aos tarefeiros celestes, por mais este culto de amor realizado em nosso lar, que assim seja. Tchau.